Música Pessoal, bom dia! A gente está dando sequência no nosso telhado suspenso aqui Chegou o momento de fazer a divisão dos caibos Minha cumieira, nesse caso, tem 3 metros e 70 Conforme eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores E para eu fazer essa primeira divisão É importante que eu tenha noção de como que eu vou fazer E por quantos caibos que eu vou fazer Qual que é a situação? Geralmente eu trabalho com 50 centímetros para menos de eixo Nesse caso aqui eu dividi 3 metros e 70 por 8 Eu cheguei num espaçamento de 46,25 Porém, eu tenho que ter consciência de que essa divisão é eixo Sendo assim eu tenho que sempre fazer a marcação E depois colocar a medida do meu caibo Vamos supor que o caibo tenha 5 centímetros 2,5 para cada lado E aí fica feita a divisão exata das faces do caibo Só que fica uma divisão mais exata eu partindo da cumieira Até eu vou exemplificar isso para vocês através dessa peça aqui Como o espigão lá em cima é um pouco mais difícil Para a gente poder estar gravando A gente vai representar a nossa cumieira Aqui por esse caibo aqui de 5 por 15 que a gente vai estar usando no telhado Vamos imaginar que esse daqui é o eixo O encontro da cumieira que vem daqui com os dois espigões Isso como se fosse uma linha Depois a gente tem a distribuição de espessura de madeira Se eu fosse trabalhar com o caibo saindo centralizado Então seria um aqui Outro virando pela frente E outro do lado de cá Só que eu não gosto Porque acaba sendo difícil de fazer O encaixe aqui no topo do espigão E eu acho que é mais trabalhoso Como que eu gosto de fazer a divisão minha Avançando o primeiro caibo que dá no espigão E virando ele aqui de forma que fique o espaço Sem precisar encaixar o caibo na cumieira O que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o 46 e 2 Até tenho aqui um gabarito que eu já fiz E vou dividir Sendo assim eu vou ter 23 e 1 para cada lado Isso daqui é o eixo do meu primeiro caibo Lá no espigão lá em cima Do outro lado a mesma coisa Agora a gente vai transferir essa marcação lá para o local E começar a colocação dos nossos caibos Lembrando que eu vou usar caibo de 5 por 15 E é importante que eu tenha esse distanciamento De 50 centímetros para menos de eixo entre os caibos Até em questão de resistência do forro Às vezes o pessoal espaça mais os caibos E acaba perdendo resistência no forro A madeira do forro acaba movimentando E isso não é legal para o trabalho Então uma coisa depende da outra Eu vou espaçar meus caibos conforme a resistência Que meu forro me proporciona Eu vou espaçar meus caibos conforme a resistência Que eu vou precisar dele para receber a carga da telha Tudo depende de uma coisa da outra É sempre assim o telhado Sempre que você vai dimensionar as madeiras Um dimensionamento depende do outro Seja da ripa, do caibro, das vigas, dos espigões Então é sempre pensando a frente Isso é muito importante Essa daqui é a marcação do eixo do meu telhado A gente fez essa marcação lá no começo do serviço Quando a gente estava distribuindo o ponto do espigão Dessa marcação aqui Eu vou avançar os 23,1 Marquei aqui Agora desse ponto está molhado aqui por conta do sereno Chegou o inverno aqui Daqui para frente cedo a madeira fica sempre dessa forma Desse ponto aqui agora eu tenho que distribuir A medida do meu caibo Meu caibo tem 4,5 Vou distribuir aqui 2,25 para cada lado Então aqui já está marcado o ponto Do meu primeiro caibo Ok? Para eu marcar agora esse ponto aqui lá em cima E trabalhar com o meu caibo esquadrejado Eu vou pegar uma régua E vou gabaritar de lá Daqui lá E aí eu consigo pegar a medida na trena No espigão desse eixo aqui Aqui em cima eu tenho o eixo do meu espigão Conforme a gente marcou lá no início Se eu fosse trabalhar com o meu caibo centralizado aqui por esse eixo Era só distribuir aqui 2,5 para cada lado Já teria o ponto do nosso primeiro caibo Porém eu não gosto em razão desse topo aqui Que eu acho que acaba sendo mais complicado de fazer o encaixe do primeiro caibo Então é uma preferência minha Por isso eu vou colocar a régua aqui no eixo Conforme a gente fez lá na parte de baixo E aí eu vou avançar 23,1 e vou pegar o eixo do meu caibo Aqui na face do espigão Saindo com o caibo Tanto de um lado quanto do outro Eu dei o exemplo da régua aqui Porém se a pessoa tiver dúvida Ou não tiver uma régua na mão Estica uma linha Se tiver dúvida do eixo do espigão ali Ela pode pegar uma linha em nível E descer o plumo de centro E conferir se está batendo o eixo Então são várias técnicas de trabalho Que é possível ser feito nessa situação Pego a face aqui Que seria o alinhamento do eixo do meu primeiro caibo ali Jogo 23,1 aqui Esse 23,1 é o eixo do meu caibo Eu vou vir com o esquadro aqui Riscar em 45 E assim como a gente fez lá na parte de baixo Eu vou distribuir 2,25 para cada lado Considerando Os 4,5 Que é a espessura do meu caibo Então aqui É o ponto Do meu primeiro caibo Nesse ponto aqui Eixo Face E face E face Fizemos uma marcação aqui Eu fiz questão de colocar a linha Porque as vezes a gente fala E a pessoa as vezes acaba não entendendo Quando a gente fala de eixo De colocar régua Colocar linha E a minha preocupação é sempre essa De tentar exemplificar o máximo possível Para que vocês entendam E eu preciso muito do feedback de vocês sobre isso Se o vídeo está sendo claro Se o vídeo está sendo Se o vídeo está sendo possível de se entender Porque as vezes a gente usa uma linguagem E as pessoas não entendem Então de nada vale o vídeo A nossa intenção é levar O nosso dia a dia de trabalho Mostrar as nossas técnicas E ajudar vocês a realizarem Os seus trabalhos Fiz as marcações Virei o eixo Então eu já tenho a medida Da parte da frente aqui também E agora uma coisa Que eu preciso ter atenção Antes de começar a colocação dos caibros É no alinhamento dos espigões Nesse caso Eu tenho uma pequena curva Então eu vou travar uma catraca aqui E eu vou alinhar esse espigão De forma relativamente fácil Porém é importante que você faça esse alinhamento Antes da colocação dos caibros Porque senão o caibro vai dificultar você alinhar o espigão Em relação a medida da peça Existem várias formas de se pegar essa medida Porém eu preciso pegar Ou face de dentro Ou face de fora Nesse caso aqui Eu sempre prefiro pegar A face de dentro Então eu vou usar a ripa aqui Venho com ela aqui Marco o tamanho do meu caibro Encosto lá embaixo Onde vai encaixar o nosso caibro E eu tenho a medida exata Dessa peça de caibro Então isso também é um detalhe simples Pode ser feito com a trena também Também dá certo Lembrando sempre que Um milímetro a mais Um milímetro a menos É sempre aceitável A gente tem que levar isso em consideração Às vezes eu corto o meu caibro O corte fica bacana Fica bem encaixado Porém ele fica Um, dois milímetros maior Eu não vou cortar novamente o caibro Ou vou fazer um ajuste Em razão disso A gente tem essa margem de tolerância Que eu acho que é sempre importante A gente estar falando aqui Seleção dos caibros Geralmente quando eu vou fazer o caibro cortado Para fechar no espigão Eu coloco a curva dele Dessa forma aqui Sempre de fechar o corte Em relação ao espigão Quando é na cuminheira Eu coloco sempre um ao contrário do outro Para facilitar o alinhamento Mas quando é no espigão Se eu colocar ele ao contrário Ele fica sempre de abrir o bico do corte E aí fica mais difícil o ajuste Essa parte aqui vai ser a parte de baixo E aí é onde está próximo ao celular Que está gravando É a parte de cima do caibro Então a curva dele fica sempre No sentido de quando eu for parafusar Ele fecha o espigão Cálculo para eu regular a minha suta Na porcentagem Minha peça aqui Aparelhada Ela tem 14,5 14,5 vezes a minha porcentagem Que é 40% Vai dar 5,8 Então eu marco aqui E esse aqui É o caimento do telhado Para a gente cortar o caibro E é importante Que a gente trabalhe Sempre com essa porcentagem O máximo possível De exatidão Porque isso vai garantir O sucesso dos meus cortes Que eu vou executar no telhado Sempre falo para vocês Que é importantíssimo Que a gente tenha uma suta Essa é a parte de fora Do meu frechal Represento aqui a espessura Da peça de frechal Com o modelo Risco a parte de dentro Aqui Agora aqui A altura do meu caibro É 9 centímetros Para eu fazer o encaixe Do caibro no frechal Esses 9 centímetros Tanto aqui no caibro Como no espigão Eu sempre meço ele Em 90 graus Em relação a peça Se a gente medir Inclinado aqui Ele dá mais Está vendo Então é sempre importante A gente se atentar a isso Para não pegar a medida De forma errada E consequentemente Errar a altura do caibro Uma forma aqui De eu conferir A minha porcentagem É essa daqui Riscar 90 graus Marcar 10 centímetros Aqui 10 centímetros Aqui Como a minha porcentagem É 40% Tem que dar 4 centímetros Aqui Então isso significa Que o meu caibro Está arriscado na porcentagem Exata de 40% Agora com a ripa Que a gente marcou O tamanho Lá na parte de cima Eu saio daqui Do lado de dentro Como se fosse a quina Do meu frechal ali E aí aqui eu marco A parte de cima O corte da sulta aqui É o mesmo corte Que a gente encontrou Lá na parte de baixo Então o corte Que desce do caibro É esse aqui E aí eu corto aqui Aumentando A minha esquadria Vou entrar com a serra Daqui pra lá Fazendo o corte De esquadria E aí E aí Realizei os cortes aqui E para fixar a peça Na parte de cima eu gosto de usar parafuso Nesse caso o parafuso que eu geralmente uso É o 6070 Philips E peça de 15 A gente usa 3 parafusos Então eu coloco 2, 2 E o centro da peça aqui E o centro da peça E o centro da peça E o centro da peça . . . Eu deixei passando essa ponta de caibro para trabalhar com o tijolo menor fazendo o fechamento aqui onde vai ter a calha da divisa. Porém, depois se caso for atrapalhar também, eu tenho a possibilidade de cortar no lugar aqui um pouco. É que como a gente está em dúvida ainda como que vai ser feito esse fechamento, é preferível cortar depois a peça do que eu ter que complementar a peça. Para fixar agora esse caibro que a gente está colocando aqui de 5x15 na parte de baixo, eu vou usar prego 25x72. Poderia usar parafuso? Também poderia, só que o prego sempre agiliza um pouco mais o trabalho e como aqui na parte de baixo não vai aparecer porque fica por cima, eu acabo optando por usar o prego. Sequência de broca que eu vou usar, uma 5x8 para escariar a cabeça do prego, uma 5x16 para poder passar a espessura do prego até no frechal e depois uma broca de 1 quarto para o prego não rachar a peça de frechal na parte de baixo. Eu vou usar a peça do prego. Talvez o pessoal tenha dúvida por qual razão a gente está usando o caibro 5x15. Meu parâmetro de dimensionamento é que até 2,80m em nível eu uso peça 5x11 como caibro. Como aqui eu tenho 5,80m no meio da 2,90m, eu estou trabalhando já com o caibro 5x15. Então, acima de 2,80m, lembrando que é em nível, eu trabalho com o caibro 5x15. Tá joia? Agora, eu vou usar o caibro 5x15. Vamos lá. Vamos lá. A gente deixou passando o beiral aqui e eu reduzi esse beiral para 11. Por qual razão que eu fiz dessa forma? Para seguir o telhado lá de cima, que a gente usou peça 5 por 11. Então o beiral já fica acompanhando. E a tábua de acabamento que eu vou usar, ela cobre o topo da peça de 11. Então por essa razão que eu rebaixei a peça na parte que sai o beiral pelo lado de fora com 11. Então fica acompanhando e eu uso a mesma medida de tabeira. Isso garante um pouco de padrão de trabalho. Daqui para cima eu preciso do caibo de 15 para poder ter resistência. Porém no beiral eu posso fazer dessa forma buscando sempre o melhor acabamento. Depois de feito as quatro primeiras peças, marcando no eixo e já distribuindo a medida dela para ambos os lados, Agora as próximas peças eu posso trabalhar com o gabarito, riscar aqui e voltar a medida da peça. Então eu vou trabalhar pegando a face de fora da peça. Porém a medida de eixo ela continua sempre a mesma. Então a minha peça pega daqui para dentro. Lá no espigão eu faço a mesma medida, a mesma marcação, utilizando o gabarito. E aí quando eu tirar a medida de eixo a eixo da peça daqui, no eixo dessa peça aqui, vai ser a mesma medida que a gente tinha feito a divisão. Só muda o posicionamento de marcação.